Até se viu no campo do alto-mama uma Polônia diferente da fase de grupos, mais ofensiva, buscando mais se aproximar da área adversária, tanto na marcação quanto com a bola. Mas a verdade é que a seleção francesa fez uma partida sem sustos. No finalzinho do primeiro tempo, Olivier Giroud abriu o placar em um chute de direita. O gol fez do atacante o maior artilheiro da história da seleção francesa, à frente de Thierry Henry e o jogador mais velho a marcar em uma partida eliminatória da Copa do Mundo desde 1990. Aos 29 da segunda etapa, um contra-ataque mortal acabou com as esperanças polonesas de buscar o empate. Griezmann recuperou na defesa, lançou Giroud, que tocou em Debelé, que achou Mbappé. Com calma, o craque escolheu o canto e bateu com força, sem chances para Chesney. Já nos acréscimos, ele de novo. Mbappé limpou o zagueiro e bateu no ângulo para marcar um golaço. O camisa 10 francês se isola assim na artilharia da Copa com seis gols. No último lance do jogo, o árbitro assinalou um pênalti para a Polônia. Lewandowski bateu, Lohry defendeu, mas se adiantou e o juiz mandou repetir a cobrança. Na segunda chance, o artilheiro polonês guardou o gol de honra da Polônia. A França aguarda agora o classificado entre Inglaterra e Senegal. A França aguarda agora o classificado entre Inglaterra e Senegal. Abertura